Ao ser resgatado, a primeira coisa que o idoso pediu foi um prato de comida. É que nos últimos três anos, ele disputava o alimento com os três cachorros que viviam na casa. Ele chegava com o resto de alimentação, lançava no chão e aquela alimentação servia tanto para o pai quanto para os cachorros. O salvaguarda desse idoso foi que dois dos vizinhos perceberam essa situação e passaram a fornecer alimentação para esse idoso por cima do muro. O imóvel também não tinha água e energia elétrica. A geladeira estava completamente vazia. A polícia descobriu a situação em que o idoso vivia depois de uma denúncia anônima. Ele tem 83 anos, perdeu a visão e tem Alzheimer. Recebe um salário mínimo de aposentadoria, mas o filho tinha se apropriado do cartão com o benefício. O homem de 50 anos foi preso em flagrante e vai responder por exploração financeira, cárcere privado, maus-tratos aos animais e tortura, que juntos podem dar mais de 30 anos de prisão. Ele apropriou-se do cartão de benefício do idoso, recebia essa aposentadoria do idoso, não repassando para ele valor algum, utilizava esse montante, esses valores, para a aquisição de drogas para uso pessoal. O idoso foi levado temporariamente para a casa de um sobrinho distante, mas a assistência social da Polícia Civil já está em busca de um abrigo para ele. A maior dificuldade é que, por causa dos problemas de saúde, é preciso que seja uma instituição de longa permanência. E atualmente, não existe nenhuma pública em Goiás. De acordo com o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, até agora foram recebidas 10.340 denúncias de violência contra idosos em Goiás, em 2023. É praticamente o mesmo número do ano passado inteiro. Por isso que nós fazemos questão de divulgar, no sentido de noticiar os fatos e de chamar a atenção da população, da sociedade, no que se refere aos maus-tratos de idosos. Nós temos canais de comunicação fáceis, de fácil acesso, que são gratuitos. Nós temos o Disque 100, que é em nível nacional, e nós temos também o 9-7, que é o da Polícia Civil. E também a pessoa pode ligar diretamente na delegacia. Vai ter a sua identidade preservada e nós vamos tomar conhecimento daquilo.